Muito bem, estamos online, esse countdown é muito útil na minha vida, porque primeiro, eu estava conversando com o Pedro aqui antes de começar a live, aí para parar a conversa e a gente focar aqui, eu boto o countdown. Segundo, sabe aquele frio na barriga que dá quando você está começando alguma coisa porque você não sabe se está tudo certo? Tem um volado, um alt tab, olha se o YouTube está começando mesmo, se tem gente online, então o countdown salva vidas, Pedrinho, por isso que eu uso ele. Muito bom, o melhor jeito do mundo, e aí eu estava olhando aqui só esses 30 segundos, eu estou pensando, cara, eu estou muito chique, eu estou em um lugar que tem um countdown de 30 a 0, eu falei, nossa senhora, outro nível de chiqueza aqui. Soma isso com o ring light, que você falou que ia me zoar, daí eu já me zoar o primeiro. Pelo amor de Deus, cara, assim, estamos aqui no WhatsApp conversando, não, já estamos entrando na call, o André só me sobe assim, Pedro, já estou entrando, só estou ligando o meu ring light, eu sou do tipo, cara, e eu aqui humildemente no meu quarto. É, perfeito, não tem nem o que falar, já está zoado por natureza. É, é que aqui é youtuber professional, digital influencer. Um dia eu quero chegar, olha esse nível. Mas você sabe que todo mundo que começa um canal no YouTube, primeiro compra o ring light, um microfone muito bom, depois tem que descobrir como fazer vídeo e como gerar conteúdo bom, né? Exatamente o que eu fiz. Então, você olha lá os primeiros vídeos, a iluminação está boa, tem o som legal do microfone, o conteúdo é uma droga. Que liga, tecnicamente, dando bom, você está lá bonitinho, né? Melhor do que ter aquele chiado gigante de fundo, o conteúdo sensacional e você só ouvindo tipo, aí não dá, né? Aí não dá por nada nesse mundo. Perfeito. Bom, estamos online, estou vendo que já tem um pessoal mandando comentários aqui, meu amigo Aiden, o Irak Dan, está aqui online também, está sempre com as nossas lives rolando. Se você está vendo a gente aqui, chama os seus amigos, super importante. A gente coloca mais água no feijão e a festa fica boa. Estamos aqui com Super Pedro Riso, Manager at Avanat, Super Megaboga. Pedro, se apresenta para a galera que não te conhece. Salve, pessoal, tudo bom? Pedro Riso, como o próprio André falou aqui do lado. Hoje eu trabalho aqui como Manager da Avanat, olhando para business, negócios e advisory. Então, olhando aí para a visão dos clientes, como gerar um futuro promissor, como ajudar eles a atingirem os objetivos deles, ou quando eles não têm objetivos, não têm muita clareza, ajudar eles a encontrar essa clareza. Então, isso é muito do que eu faço aqui no meu dia a dia. Meu histórico é de marketing, eu venho da área de marketing, e aí lá dentro daquela área foi onde eu tive o primeiro contato com Agile, e é por isso que eu estou aqui, acho, não sei. A gente vai descobrir isso durante a call, mas a partir daquele momento tudo mudou. Eu não sei fazer, eu brinco com o pessoal, eu não sei fazer uma linha de código, apesar de que eu deveria ter pelo menos... A única coisa que eu sei é o que é ser orientado a objeto. Isso já me deixa muito feliz. O que é ser orientado a objeto? Vamos botar a prova. Agora, você tem um objeto aqui assim, você se orienta a ele. Então, ele está aqui, ele está à minha esquerda, no caso de você estar à direita. Exato. Então, está perfeito. Está muito certo com estrelas e com bússolas também. Comprei um telescópio esses dias também, estou só aqui esperando abrir o céu para poder ver as coisas todas. Mas, falando um pouquinho de mim, só fechando, recentemente me formei em disrupção estratégica, fiz alguns cursos também relacionados à criatividade no ambiente corporativo, tanto por Harvard quanto pela Imperial College, e tenho aqui, hoje trabalho na Vanade, junto com o André, fazendo aí com que a gente consiga construir com clientes e até internamente algumas das visões de futuro bacanas, algumas das coisas que a gente acredita que vai fazer a diferença lá para frente. Eu acho que é isso. Super prazer ter você aqui. Super valeu por nos juntar. Você está aqui porque você manja para caramba, porque você é bom de papo e porque você está me devendo um podcast secreto aí. Sério? É sério mesmo que eu vou tomar uma cobrança assim, já logo de cara? Muito bom. Para quem não sabe, a gente, eu convidei o André para fazer um podcast interno da Vanade, falando sobre religiões e mundos profissionais, falamos muito sobre Horizon Zero Dawn, falamos muito The Last of Us 1 e 2, falamos de, acabamos falando de um pouquinho de Star Wars e por aí vai, só que aí alguém sentou em cima, eu, né, confesso, fui eu que sentei em cima, e estou enrolando o André até lá porque eu tenho que editar o vídeo. Então, eu estou devendo isso já faz um tempinho. My bad. Traduzindo para o nosso dia a dia. Algumas boas, sei lá, umas oito sprints já, eu estou devendo isso para você. Já está um delay. É mais ou menos isso. Está com um blocker lá no Kanban, né? Está, não está nenhum blocker, já está, tipo, sinalizado com neon do lado, de tão largo. Neon. Eu cobro, gente, porque ficou muito legal o papo. Se esse aqui ficar metade do legal que ficou esse do podcast, a gente vai ter uma live sensacional. Mas, sem mais delongas, todo mundo aí já teve tempo de chamar os amigos, a gente está aumentando aqui a quantidade de pessoas online. Vamos falar um pouquinho sobre agilidade. A maioria das pessoas que segue o canal, Pedro, ela já trabalha com agilidade há algum tempo. Então, a galera que está aqui, ela não é... Aí, se eu estiver errado, vocês me avisam nos comentários, tá, pessoal? Mas a galera que está aqui, ela não é tão inicial, não é tão iniciante na agilidade. Já devem ter ouvido falar de scrum, já devem ter visto uns vídeos aqui no canal. O que a gente pode agregar para eles aqui nessa conversa, né? A maioria deles também é de TI. O ágil, ele encaixa fora da tecnologia? A gente sabe que ele surgiu na tecnologia, os projetos de TI usam hoje, é quase uma norma. Você veio do marketing, né? De fato, dá para usar modinha de gestor que não entende o que está pedindo? Não, pelo amor de Deus. Não é que pode, né? A partir do momento que o... Pelo menos na minha perspectiva, a partir do momento que o ágil sai da TI e começa a ganhar áreas de negócios, começa a ir para outra parte de visão, ele deixa de ser um monte de cerimônias, entre aspas, né? Falando basicamente, e começa a vir para o seu puro mesmo, né? De ser uma mentalidade, um jeito de pensar. E aí é onde a mágica acontece, né? Tipo, raramente em uma área de negócios, você vai falar lá de uma daily meeting, ou de uma sprint planning, ou alguma coisa assim. Você até pode falar disso. Mas quando você consegue trazer a mentalidade ágil, né? Aquela mentalidade que te ajuda... Eu amo a analogia de ver um elefante inteiro e pegar ele pedacinho por pedacinho, e isso fazer você construir uma visão, um roadmap, sempre iterando, sempre testando, sempre fazendo o negócio crescer, é isso que faz a diferença. Então, quando você traz isso para a área de negócios, e aí hoje também tem aquela buzzword bonitona, né? De business agility, que aí você sai um pouquinho dessa parte de negócios e começa a chegar no C-level, o negócio começa a ir para nível de diretoria, aí a mentalidade muda completamente. Então, não é que encaixa. É tipo, é questão, para mim, é questão de sobrevivência mudar esse tipo de mentalidade, senão você fica muito atrasado. E você sabe que, para mim, essa parte da mentalidade, ela é um dos maiores desafios, quando a gente fala de transformação ágil. e é um desafio porque a gente muda, de fato, o jeito das pessoas pensarem. E, cara, é tenso, é tenso. Eu já peguei vários casos em que a gente está no meio da transformação, as pessoas, sem querer, voltam a fazer o que elas faziam antes ou voltam a trabalhar a forma que eles trabalhavam antes. E muda muito. Eu gosto de falar que no ágil, a gente faz mais fazendo menos. Então, a gente tem que escolher as coisas onde a gente vai focar e tem que escolher as coisas que a gente quer fazer para fazer bem essas poucas coisas. E o que é super comum são as pessoas perderem um pouco esse foco porque elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ah, eu preciso entregar 100 coisas. Mas, ó, tem 50 coisas aqui que são iguais. Por que você não foca nessas 50? Não, mas eu tenho que entregar tudo. Deixa eu focar nessa uma que é diferente. E aí é quando o trem começa a descarrilhar. Você sente um pouco disso também? Que, assim, as coisas, o foco é importante na agilidade? Ou não? Tipo, para você, tem outras coisas que vêm na frente. Não, para mim, quando eu penso em mentalidade ágil vem duas coisas, né? O foco que muda de uma... E aproveitando aqui que as pessoas conhecem um pouquinho mais de metodologias e tudo mais. Então, muda de uma... De você montar uma planilha gante em que tudo você vê o que vai acontecer nos próximos cinco anos para o foco do que é estratégico para você agora, né? Porque eu brinco muito e trago muito que para mim o ágil e a mentalidade ágil e a mentalidade de design andam juntas o tempo inteiro enquanto a mentalidade de design te dá uma visão norte, né? Aquela estrela guia que em service design a gente chama de service vision, né? A visão de serviços. Eles trazem isso para a gente. O ágil te fala do tipo como é que você quer chegar lá? E não tem como você prever que é o que eu trago para muitos dos times aqui. Não tem como você prever se você vai cruzar, sei lá, a floresta amazônica. Vai ter uma árvore caída no meio ou não? Não sei. Vai ter um rio muito provavelmente o rio Amazonas mas vai ter algum outro córregozinho alguma coisa assim que você vai ter que pular? Não sei. Você vai ter que se planejar conforme você vai evoluindo. Mas você tem a sua estrela guia que é do tipo eu quero chegar, sei lá, no Monte Roraima que é do outro lado da floresta. E aí nessa analogia você tem o foco de querer chegar lá então é sempre muito grande mas ao mesmo tempo o foco de fazer o que é aqui e agora. e essa dicotomia entre essas coisas faz com que geralmente as pessoas se percam e falam não, pra chegar lá eu quero saber todos os passos vamos tracejar tudo no mapa e tudo mais. E aí vira aquela bagunça de trabalho de formiguinha você conhece bem provavelmente como é que é isso e mais um pouquinho e mais um pouquinho até a hora que a pessoa tem aquele estalo que fala cara faz sentido é assim que eu quero andar é assim que as coisas podem se desenvolver então isso é muito bacana mas tem desafios não tem muito como fugir. Cara, isso me lembrou inclusive a história da primeira expedição que chegou no Polo Norte não sei se você já ouviu essa história. Conta aí que eu vou gostar. É muito boa eu não lembro o nome dos exploradores é uma falha minha mas eu acho que ela explica muito bem a agilidade e casa muito com esse exemplo que você deu. Tinham dois times de ingleses que queriam ser os primeiros a chegar no Polo Norte. Um dos times ele se preparou muito pouco. O que era esse se preparou muito pouco? O cara tinha um estoque de comida extra que ele deixou num lugar só então assim era o time ele tinha lá duas toneladas de comida que ele deixou num ponto pra quando eles estivessem voltando eles pudessem pegar. Tinha remédios tinha uma série de coisas que eles foram deixando ao longo do caminho pra poder se precaver. O segundo time cara ele se preparou infinitamente mais só que com muito menos. Então ao invés dele ter duas toneladas de comida cara ele levou uma tonelada metade só que ele espalhou em cinco pontos diferentes ao longo do caminho porque se ele se perdesse ele podia pegar. Ele tinha de peças pros trenós de roupa extra ele tinha o dobro do que ele precisava mas ele deixou isso espalhado em vários pontos. Esse cara que tinha as duas toneladas de comida que não se preparou que não pensou em contingência e fez um plano ele fez um plano de como ele ia chegar lá morreu todo mundo em resumo todos morreram porque ele tentou seguir um plano quando veio a tempestade que ele não estava esperando ele tentou seguir um plano quando uma pessoa do time se perdeu ele não foi buscar a pessoa morreu sozinha a outra pessoa que foi quem chegou primeiro no Polo Norte voltou vivo e conseguiu entrar pra história positivamente ele foi se adequando às situações é exatamente isso a gente tem um objetivo de longo prazo e isso não depende só de TI não depende da área de negócio que eu estou todo mundo tem alguma coisa que quer fazer esse como eu vou chegar lá que é diferente que a gente consegue ir se adequando e ir mudando a brincadeira pra poder chegar em lugares diferentes é bem legal a história eu preciso preciso pegar os nomes aqui eu mando pra vocês não conhecia gostei é legal eu vou caçar os nomes aqui eu sou um péssimo lembrador de nomes contando história tá valendo tem erro não tudo bom mas eu acho que o que você tá falando faz muito sentido no sentido de cara é bizarro falar isso agora mas viver num mundo pandêmico beleza fato belê estamos aqui há um ano já nesse mundo pandêmico pelo menos aqui no Brasil em alguns outros países um pouco mais e quando a gente fala de resiliência usando outra buzzword que surgiu pra caramba que é o antifrágil lá do Taleb e tudo mais isso não é que combina com ágil é quase sinônimo porque uma coisa acaba levando a outra uma coisa faz com que as coisas se conectem e as coisas acabam acontecendo então trazendo um exemplo de antifragilidade que a gente tá vendo em mercado pra caramba um monte de empresa deu muito certo nesse meio do caminho e exponencialmente cresceu outras falharam solenemente e aí veio exatamente nesse exemplo que você deu um fez um plano duro eu tenho até uma das pessoas que trabalham com a gente conto uma história muito legal que um mês antes da pandemia um dos clientes virou e falou eu não preciso de home office eu provo pra você por A mais B que eu não preciso de home office e não vou investir numa suite de tecnologia numa suite de mudança de mentalidade numa suite de tudo porque eu não preciso tá provado por A mais B um mês depois oi então podemos aqui fazer toda a suite disso cara algo mudou né e eu acho que pra quem é agilista pra quem trabalha com mentalidade de desenho de design pra quem tem esse tipo de visão e de mentalidade é o mundo perfeito porque não é o mundo caótico eu me recuso a chamar o mundo caótico que o mundo caótico você não sabe nem por onde começar é um mundo complexo pra caramba e pra mim a pessoa que tem a mentalidade ágil é a melhor pessoa pra navegar nessas águas turbulentas que a gente tá vivendo então isso é muito bom a pessoa que pensa assim ela consegue fazer ágil nem sabe que tá fazendo ágil que ela tá focando sabe é natural pra algumas pessoas focar naquilo que traz mais valor e aí nessa visão laser cara deu um problema aqui mas você sabe que você quer chegar lá você desvia mas você dá um jeito de chegar lá o foco é é super legal tem uma pergunta boa do Adalto aqui transformação ágil precisa ser top down? eu acho que nunca deveria ser top down eu acredito que não é não existem top downs e bottom ups pra mim a transformação ágil tem que vir de baixo pra cima e de cima pra baixo você ter o patrocínio o sponsor da alta liderança é importante puxa se é e facilita muito mas quando vem de baixo pra cima esse tipo de adoção esse tipo de visão cara ajuda muito porque você começa a ver valor você começa a ver valor e aí eu já vi acontecer de alguns grupos fazerem algumas coisas ágeis começarem a trazer um valor muito rápido e em três, quatro reuniões depois de diretoria a diretoria começar a cobrar do tipo mas por que você tá fazendo isso? qual que é o valor que isso vai trazer pra mim em curto prazo agora? e depois o que isso vai trazer em longo? então isso traz uma visão tão bacana e tão legal que pra mim respondendo a adalto ela não necessariamente precisa ser top down ter top down ajuda mas de novo não pode ser do ela abaixo porque senão vira comando e controle a gente sai de ágil e vai pra waterfall ou qualquer outro tipo de visão que vocês queiram mas também vindo só de bottom up né de baixo pra cima você passa até um pouquinho mais de dificuldade porque você não tem você vai encontrar uma barreira em algum momento que você vai precisar quebrar construindo em cima do que você falou o ágil ele é muito focado em trazer valor e principalmente valorizar as pessoas pelo que elas sabem se a gente começa uma transformação ágil top down eu não tô valorizando o conhecimento das pessoas eu inclusive estou negando o conhecimento pra elas né porque se eu falo faça porque eu estou mandando e eu não explico porque eu tô fazendo isso as pessoas não vão conseguir ver valor nisso e vão ficar reativas então quando a gente fala e quando você menciona do top down quando a gente tem o top que está comprado na ideia e ele incentiva o down beleza né quando ele tá trabalhando junto com a minha parte de baixo agora comando e controle como você mencionou não é legal não não é legal e na realidade não é legal em lugar nenhum né colocar comando em controle é ok você consegue resultado a curto prazo talvez ao custo de provavelmente alguns funcionários insatisfeitos e alguns outros pedindo demissão ou alguma coisa nesse sentido então é muito mais legal né olhando por uma perspectiva de engajamento você trazer as pessoas junto com você e construir algo em conjunto do que simplesmente é assim porque sim e é do jeito que eu mando aí você já não vai chegar a lugar nenhum né e cara mesmo numa situação em que você teoricamente precisaria do comando e controle então eu estou numa sala de guerra e durante a sala de guerra a gente precisa mudar tudo que as pessoas vão fazer e tem que ser desse jeito senão a gente não sai do outro lado eu particularmente mesmo nessa situação eu gosto de explicar às pessoas o que eu estou fazendo aonde eu quero chegar quanto tempo vai durar a sala de guerra e como eles podem ajudar porque a gente não está num ambiente de baixa especialização um ambiente fabril por exemplo em que você aperta a pessoa a pessoa faz cada vez mais igual aquele filme do Chaplin que é um super clássico tem um conhecimento rolando tem sabe as pessoas tem uma especialização por trás então mesmo que você vá ferir isso então eu preciso que você aumente a sua produtividade mas é por causa disso disso e disso queremos chegar aqui aqui e aqui preciso da sua ajuda e by the way eu sei que isso é desconfortável e eu não tenho problema nenhum de falar que as coisas são desconfortáveis porque de vez em quando elas ficam mas é importante as pessoas terem a visão de que é temporário uma eu acho que tem se eu puder dar um exemplo aqui em uma das minhas vidas passadas vidas passadas é meu trabalho passado tá galera não estou fazendo aqui terapia de voltar em vidas e tudo mais sempre bom falar numa das minhas vidas passadas a gente teve que entrar no War Room porque um dos clientes da casa entrou em crise épica épica, épica, épica e eu lembro que o antigo líder desse War Room estava massacrando era do tipo é isso e ponto é isso e ponto é isso e ponto até a hora que o time chegou na vice-presidência e falou se ele não sair ah gostei nesse mundo é VU que eu já vou te provocar tá Jéssica com muitas pontas nessa porra e aí quando o time pediu pra esse cara sair porque eles não estavam conseguindo sair do outro lado por mais que estivessem numa War Room e aí a VP me convidou pra puxar esse time nesse negócio e eu olhei e falei cara você tá maluco não a bucha era gigante e aí eu comecei a trabalhar com as pessoas e assim continuou comando e controle continuou a gente teve que vir com coisas top down mas eu já chegava pelo menos com aquela postura do tipo galera desculpa tá fazendo assim eu sei que você é o especialista na época a gente tava fazendo algumas ações de digital e de social media eu sei que você é o especialista mas a gente precisa que isso saia agora por favor acelera ah mas eu não consigo o que eu preciso fazer pra você conseguir com quem que eu tenho que falar essa é a mudança essencial de postura cara assim me diz como eu te ajudo me diz como eu transformo isso em realidade isso não é tem uma diferença né entre o go horse e entre você remover impedimentos então o ágil sabe que o mundo não é perfeito bonitinho é VUCA né como a Jéssica disse eu até imagino a provocação que você vai fazer sobre isso mas o mundo é VUCA o mundo é BUNNY e a gente precisa responder a isso e às vezes a forma que a gente tem de responder é sim uma sala de guerra a gente vai ter que se juntar e vai ter que ter super foco pra poder resolver um problema muito bom vou aproveitar e falar do VUCA e do BUNNY né acho que certeza que você deve ter lido o artigo que eu escrevi então você já sabe como é que eu li o seu artigo eu não li cara vergonha temos um Muxu aqui atrás quem não sabe o Muxu é a personagem da Disney e ele fala assim vergonha pra sua família e pra sua vaca então já está aí mas o mundo VUCA que é uma coisa que surgiu lá na guerra sei lá qual a guerra 1900 e qualquer coisinha faz sentido naquela época aí hoje a gente tem aquela coisa do BUNNY né de frágil ansioso não linear e o I eu nunca lembro o que é o I do BUNNY mas tudo bem a gente sobrevive nesse final beleza só que na minha reflexão e aí eu vou aproveitar esse gancho pra isso a gente está olhando pro mundo lá fora e hoje na minha humilde opinião aqui a gente não deveria olhar pro mundo lá fora tudo bem a gente tem ofensores obviamente a gente tem dificuldades que vem do mundo externo pra caramba mas o único jeito de a gente conseguir passar essas dificuldades é vir pro mundo interno né do tipo como é que a gente consegue transformar de dentro pra mudar lá fora aí eu criei até um acrônimo já que é acrônimo por acrônimo eu criei um bonitinho chama OPA olha que bonitinho que é de ágil aberto é traivado por propósito e antifrágil são todos acrônimos pra parte do mundo interno primeiro já abre e responde ao mundo VUCA BUNNY e aí whatever o nome que você vai dar pro mundo lá fora se você consegue ser ágil aberto a tudo isso traivado por um propósito ter uma visão e antifrágil no sentido mesmo de antifragilidade do contrário do frágil você consegue responder a qualquer coisa pelo menos na minha reflexão foi isso que eu tinha discutido lá e aí eu adorei que vinha essa coisa aqui no mundo VUCA porque ágil responde a isso de uma maneira brilhante eu tenho cara eu uso muito esse exemplo mas eu acho ele muito bom por que que o Burger King bate no McDonald's ou por que que a Pepsi fica provocando a Coca-Cola naqueles comerciais que a gente tanto adora é que assim eu conheço o Chemo do Burger King então eu já conheço um pouquinho da estratégia de marketing mas é é um jeito de eles ganharem visão também no mercado porque você tem algo que já está consolidado então McDonald's é o primeiro colocado a Coca-Cola é a primeira do mercado o segundo colocado ele acaba sempre dando aquelas cutucadas e aquelas provocações porque ele acaba aparecendo mais do que se ele não fizesse isso essa discussão de Bunny versus VUCA de Scrum versus Kanban sabe tudo que é versus no fundo você tem alguma coisa nova que faz sentido mas que está querendo ganhar espaço e para tentar ganhar esse espaço vai bater na coisa velha porque o Bunny o I até que você estava perguntando ele é de incompreensível o mundo ele é VUCA e ele é Bunny porque assim o que é o VUCA quem está assistindo a gente aqui talvez não saiba o VUCA também é um acrônimo da década de 80 que foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para poder definir o mundo naquele momento então o VU é de Volátil o U é de Uncertain então Incerto o C é de Complexo e o A é de Ambíguo o mundo continua sendo volátil continua sendo complexo ele agora também é frágil também é Brittle que eles usam em inglês ele é incompensível ele é VUCA e ele é Bunny ele é mais Bunny do que VUCA talvez hoje seja mas ele não deixou de ser VUCA só porque o Bunny surgiu e aí gostei muito do OPA porque ele é uma resposta e a resposta tem que começar da gente às vezes a gente acha que a resposta está do lado de fora então vou trazer o Scrum ou vou trazer o Kanban aqui e vai resolver os meus problemas se você não muda a forma que as pessoas pensam se você não começa a mudar o lado de dentro dela você não resolve o problema exato e conforme você vai construindo e mudando mentalidade de dentro é legal que você começa a ser cobrado por isso eu amava um dos times que eu construí em conjunto eu me recuso a falar que eu montei um time o time se construiu eu amava um dos times que era assim era muito legal que todo mundo chutava brincava todo mundo chutava a canela de todo mundo no bom sentido do tipo cara não concordo vejo isso vejo aquilo muito na mentalidade do ágil de todo mundo ter voz e conseguir olhar mas o que que drivava tudo isso aquela visão que a gente tinha cara a gente tinha que posicionar um produto no mercado o posicionamento era XPTO desenhado todo mundo concordou todo mundo deu seus dois centavos beleza bora pra cima agora como a gente vai fazer isso tinha eu que atuava como estrategista de clientes tinha o pessoal que era especialista de social media o cara de relação com imprensa o cara de posicionamento de mercado o cara que fazia pesquisa e recebia os insights de dados e tudo mais perfeito colocava toda essa visão dentro de um liquidificador a questão é a gente tem que sair desse lado pronto olha que bonito né mas isso veio de dentro ao mesmo tempo tinha times que tinha líderes ou no caso chefes falava cara você vai fazer cinco posts de social media você vai fazer dois press releases e você vai olhar pra posicionamento de produto desse jeito no supermercado tal você precisava de um macaco eu até brincava você precisava de um macaco treinado não de um ser humano pensante e era muito é cara pega uma criança de dez anos promete pra ela dez reais ela faz isso aí é eu não queria usar mais feliz ainda né tipo perfeito é exatamente isso é muito bom tem umas perguntas aqui ó vamos pegar aqui tem uma deixa eu voltar aqui porque eu não tô tava olhando na ordem tem essa aqui ó do Thiago é o Thiago falou que ele sempre usa Kanban e Lean com equipes fora de tecnologia e aí ele pergunta se a gente já viu algum caso de Scrum fora de tecnologia eu já não sei o Pedro eu já foi o primeiro curso na realidade quando eu pousei na Vanade o primeiro curso que eu fui fazer foi do tipo como é que a gente consegue colocar Scrum e aí o time de marketing tava usando muito isso pra gerar campanha foi muito legal desafiador porque geralmente o time de marketing gosta daquela etiqueta de somos criativos e por isso não seguimos metodologias né do tipo por ser criativo a cabeça viaja e sim eu já tive eu já tive esse tipo de mentalidade confesso my bad aqui mas foi muito legal porque a gente conseguia fazer campanhas que ligavam o mundo inteiro de uma maneira muito regradinha sistemática seguindo cerimônias bonitinhas do jeito que tinha que ser a gente fez algumas adaptações obviamente não conseguia seguir 100% do que praia da cartilha mas muito bom é a gente conseguiu fazer algumas adaptações e aí aquela coisa adaptação de volume de sprint sabe ao invés de ser duas semanas ou quatro a gente fez uma no meio de caminho de três mas era o que fazia com que a gente conseguisse juntar pessoal que estava sei lá em China Japão com Europa com Estados Unidos com Brasil então foi muito rico isso legal cara muito agilista vai torcer o nariz porque eu vou falar aqui principalmente a turma do Kanban que adora bater no Scrum mas tem algumas coisas que eu vejo que o Scrum gera resultado melhor do que se você usa só o Kanban sozinho e muito do que o Scrum faz que eu acho que gera um resultado melhor tá ligado a trabalhos criativos ou trabalhos que precisam gerar algo grande fora da caixa porque o Kanban hoje um pouco menos né e isso é legal eu já tive discussões com AKTs né que são os accredited Kanban trainers no passado o Kanban não tinha nem papel e nem eventos o método Kanban mesmo pelo Kanban University e aí o que os AKTs faziam não o Scrum é uma droga porque ele tem papéis ele é uma droga porque ele tem eventos vocês não deveriam mais usar Scrum o futuro é Kanban gente mas os eventos eles têm o seu benefício os papéis eles têm o seu benefício me parece que falta algo no Kanban cara batata um ano e meio depois nova versão do método Kanban agora temos papéis agora temos os eventos né tem o Flow Manager tem o Daily Kanban que é parecido com o Daily Scrum e tem lá tem retrospectiva tem uma série de coisas então o próprio Kanban percebe que se você tem uma coisa que é um pouco maior você precisa ter uma cadência maior também para encapsular esse negócio então o Scrum dá muito certo eu já usei o Scrum há um ano e meio atrás para poder ajudar o time global da Havanage a implementar um processo novo de desenvolvimento então todo o processo de desenvolvimento de software da Havanage que é o ADF o Havanage Delivery Framework a gente construiu usando o Scrum notem não teve uma linha de código escrita não teve nada de tecnologia a gente desenhou um processo usando o Scrum já usei também já ajudei também o time de RH da Havanage a implementar algumas coisas em Manila utilizando o Scrum então dá para usar a gente precisa só entender bem as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para resolver os problemas da melhor forma possível eu assim eu particularmente eu adorava eu tinha o meu Kanbanzinho atrás da minha mesa bonitão porque ele me ajudava a visualmente ver as coisas acontecendo né do tipo você tem o Kanban montado visualmente você sabe o que você precisa fazer mas usar a metodologia o Scrumzinho bonitão do jeito que tem que ser foi muito rico porque inclusive a gente chegou em alguns momentos de as campanhas globais a usar o Nexus né conectar exatamente você começa a conectar diversos times e fazer um Nexus gigantesco e isso gerou um fluxo tão grande tão forte que fez com que e aí é o efeito colateral né o side effect que é muito positivo as pessoas começaram a se engajar naquilo então aquele país que era colocado de lado porque não falava inglês nada ele começou a ter uma voz ativa porque tinha os eventos tinha os papéis conseguia olhar praquilo conseguia olhar praquilo conseguia participar daquilo e gerar novos insights e gerar novas possibilidades e aí isso fez com que a gente conseguisse explodir e expandir aquela visãozinha micro de Scrum por Scrum porque e aí o pessoal os agilistas e os scrums aqui vão me matar eu sei que eu tô falando de agilidade mas se você for olhar o manifesto pelo manifesto cara ele é legal mas ele na prática ele é muito mais legal e muito mais rico isso é muito mais bacana na prática a teoria é outra de fato treino é treino jogo é jogo já diria os filósofos do futebol que eu nem jogo diga-se de passagem fica a dica também não e antes que o pessoal reclame aí que eu fico pegando no pé do Kanban eu gosto do Kanban tá pessoal eu estou inclusive reestruturando os processos de uma área interna da Nádia hoje e eu tô usando só Kanban nada de Scrum então tudo tem o seu lugar é bom é bom porque eu tô treinando o meu KMM né o Kanban Maturity Model o time começou no nível 0 obviamente porque eles não eram nada ágeis e não usavam nada de Kanban a gente tá no nível 1 a meta é chegar no nível 3 daqui 2 meses vamos ver caraca eu sou ousado eu sou ousado eu sou de alegria né coloca a meta lá em cima enquanto chegar lá cobra cara ó tem uma pergunta legal aqui da Deise estou implantando Scrum na agência que trabalho e eles têm muito receio de mostrar o Kanban Board para os clientes na review como acham que posso fazer para ficarem mais seguros cara eu vou deixar você pensar aí e aí eu dou uma resposta porque eu já tinha lido a pergunta eu já tinha pensado em algo para falar aí eu te salvo um dos pilares de qualquer método ágil é transparência se você não é transparente você está sempre perdendo alguma coisa e isso é super normal tá nessa área por exemplo que eu tô ajudando a estruturar uma das primeiras coisas que eu fiz foi gente vamos entender aqui qual é a vazão real do time qual é a capacidade real do time e vamos reportar isso se a gente consegue entregar X bananas por mês vamos falar que a gente consegue entregar X bananas não importa se as pessoas não vão gostar do número as pessoas precisam saber que esse é o número que a gente tem e esse medo ele é muito oriundo de uma cultura de comando e controle né então as pessoas tem receio de mostrar a verdade porque a verdade vai gerar uma reação que pode ser ruim pode gerar um conflito as pessoas querem evitar o conflito então pra mim o conselho que eu te dou Deise é primeiro você precisa explicar para os clientes como eles vão lidar com essa transparência que as coisas nem sempre vão estar bonitas que eles não podem reagir negativamente que eles também tem que suportar o time porque senão também ninguém vai querer ser transparente Tem um outro ponto acho que trabalhando em cima disso que vem no sentido de transparência que é o você já perguntou para o cliente também né do tipo você já perguntou para o seu cliente se ele se sente confortável com isso porque o nível de transparência é para os dois lados o dado que você vai apresentar para aqui ele vai não pode gerar uma reação como você falou negativa do tipo cara isso aqui está muito ruim tem que ser uma reação do tipo legal como a gente faz para evoluir ou como a gente faz para ajustar é uma visão diferente então assim minha primeira sugestão seria falar um pouquinho de Kanban com o seu cliente ver qual que é a reação e fazer um testezinho de leve uma horinha de reunião isso já mataria mesmo assim você ainda sentir que tem uma certa resistência nesse sentido cara muda de nome sabe do tipo ao invés de chamar de Kanban Borg chama lá de moral da inspeção sei lá só cria um nome mais fluffy vamos dizer assim mais legalzinho para que o cliente se sinta à vontade porque quando você vem e aí tem muito de estigma de nomes e de etimologia e tudo mais quando você vem com o nome Kanban a primeira coisa que bate na tua cabeça é TI então se chama ele de moral da beleza moral da alegria começa a mudar um pouquinho a visão do cliente e aí ele começa a aceitar aquilo de uma maneira um pouco melhor ao invés de ser mais duro dois centavinhos aqui só para a gente pensar é e tem até um comentário legal que o o Aiden fez aqui quer ver que é esse aqui na área em que trabalho montamos pequenos grupos para polinização do ágil ao grande grupo nosso primeiro passo é falarmos sobre a mudança de mindset muito de encontro a live eu acho que é isso você precisa usar o ágil para poder implementar o ágil então você vai pegando as diferentes práticas ágeis ah o que eu vou fazer de diferente nessa sprint talvez você não precise mostrar o quadro Kanban inteiro na primeira reunião porque isso vai chocar mas você pode pegar lá e mostrar a velocidade do time a vazão você pode mostrar o seu lead time então você escolhe uma vez por sprint ou uma vez por cada ciclo de retrospectiva que você está fazendo mostrar uma coisa nova e você vai treinando o seu time você vai treinando o seu cliente a ser mais transparente e aí eu acho que ajuda e dá uma resolvida e aí o mais legal usar o ágil para implementar o ágil eu gostei disso eu vou usar isso na minha vida eu nunca usei essas frases especificamente mas isso é muito rico porque você mostra resultado e aí é que vem a necessidade do mundo VUCA do mundo BUNNY com a OPA respondendo a isso etc, etc, etc todos os acrônimos que a gente já falou aqui que é hoje é muito bonito você ter um projeto de 5 anos de duração uma visão é muito cara não tem coisa mais satisfatória que você pegar um gráfico Gantt e ver lá todas as linhas uma concatenando com a outra todas ligadas legal aí é aquela pergunta que a gente faz realisticamente quando a gente olha para isso é o que vai ter daqui a 5 anos se for não e mesmo assim o que eu penso é se for daqui a 5 anos você já vai estar atrasado em 5 porque você já está usando uma visão de 5 anos atrás então perfeito qualquer plano de 5 anos atrás já foi para o vinagre né por causa da pandemia a gente eu leio manda ver manda ver não, não, não é que esse é muito legal eu lembro de uma época na minha vida que eu pegava muito táxi para poder ir para projeto e tal na época eu trabalhava no Bradesco inclusive e aí eu ficava em Alfa morava em Osasco eu trabalhava em Alfa Ville mas eu estava num projeto na Santa Cecília no call center do Bradesco e tudo mais isso uns mais de 10 anos bem mais de 10 anos atrás nossa, eu estou velho uns 15 anos atrás e aí eu pegava muito táxi porque o Bradesco na época tinha fretado e aí eu precisava ir para Santa Cecília e eles pagavam táxi dentro do projeto sempre cuidaram muito bem de mim no Bradesco isso é fato cara e como eu peguei táxi por muito tempo eu comecei a fazer amizade com vários taxistas e eu ficava por dentro das coisas que a Rádio Taxi estava fazendo então tinha coisa assim não, porque nós estamos comprando um conjunto de GPS para poder colocar em todos os táxis da frota tipo, antes do smartphone antes de tudo cara compraram instalaram o GPS todo mundo começou a reclamar não, porque é uma droga isso aqui é difícil de atualizar ninguém gosta e era tipo dois mil reais cada um passou um tempo os GPS começaram a subir dos táxis o pessoal começava a colocar os Galaxy S1 S2 deles com Google Maps no táxi então assim eles fizeram um puta plano para implementar o GPS que foi para Cucuia algum tempo depois muito tempo depois ainda pegando muito táxi o Uber chegou no Brasil cara a rádio táxi pirava os caras falavam não, porque esse negócio de Uber não veio para ficar é uma droga aqui na rádio táxi a gente tem um plano de negócio claro as pessoas não vão trocar a gente pelo Uber a rádio táxi faliu cara e é isso então assim você faz planos se você não está olhando o que está acontecendo ao seu redor se você não se adapta você vai morrer cara você vai falir igual a rádio táxi faliu lá de Osasco eu estava numa discussão esses dias exatamente nisso tipo modelo de negócio que quebra né do tipo rádio táxi é o melhor exemplo de todos quando a gente olha para transporte a gente tem ali também você pega um vou usar chavões tá Netflix da vida quebrando blockbusters e tudo mais né hoje se tem alguma videolocadora no seu bairro fotografe coloque sei lá no seu Insta no seu TikTok ou qualquer coisa assim porque é uma raridade é tipo a igrejinha do bairro central é a sua videolocadora é a mesma coisa um Airbnb sendo sincero quando eu vejo locador hoje em dia eu me pergunto se é para lavagem de dinheiro talvez não seja mas talvez o cara seja apaixonado por aquilo né mas eu lembro que eu estava trabalhando para um dos maiores grupos de hotelaria do mundo né que isso faz o que uns 10 aninhos também só para não te deixar ficar tão velho assim na frente de todo mundo né eu estava trabalhando com um grupo Accor na época e na época saiu o Airbnb cara a Accor na época olhou e falou cara a gente tem que olhar e tomar muito cuidado com eles era uma boa postura postura boa tanto que ainda temos aí os Novo Hotel o Ibis da vida tudo firme e forte em compensação outras redes menores olharam e falaram cara Airbnb o cara vai alugar o quarto da casa dele nem ligo muitos não não estão aí para contar a história ou entraram no Airbnb e começaram a alugar o quarto para usar o termo de um curso que a gente tem em comum que é o de inovação disruptiva é cara isso o Airbnb ele causou uma mudança de mercado tanto que se você pega sites grandes como Booking.com os caras hoje alugam apartamento então eles viram que eles não iam conseguir ganhar dinheiro só com venda de hotéis resorts e tal e foram para cara anuncie seu apartamento na Booking.com no Trivago no Hotels.com todos eles pivotaram e fizeram uma mudança de negócio por conta do Airbnb então usar o ágil fora da TI é isso gente é vocês saberem que os seus planos vão fracassar e sabe let it go para usar Frozen ou então o desapego dos budistas as duas técnicas dão muito certo e tem mais não é nem saber que o seu plano vai fracassar mas aí eu uso a gente teve a oportunidade de conhecer alguns doutores lá do MIT do MIT CISA aqui dentro da Vanad e aí eu tive eu tive a sorte e a grande oportunidade de trocar muito com ele porque eu estava organizando o evento a vantagem do backstage é você conversa com essas pessoas a desvantagem é que você fica louco mas a gente sobrevive está valendo e ele trouxe para a gente uma visão muito legal que para o MIT eles não gostam do termo fail fast e eu achei interessante aí eu vou colocar uma polêmica aqui para a gente porque para eles as pessoas deveriam aprender a partir de hipóteses é que pode ser a mesma coisa que um fail fast só que em vez e aí segundo ele é aquela coisa ao invés de você se jogar e tentar ver se vai dar certo ou não você formula uma hipótese e testa a hipótese você não vai a céu aberto de peito aberto você vai testando a sua hipótese até achar corretinha que é o que eles chamam de future ready ficar pronto para o futuro então é muito bom essa visão deles é muito legal cara eu nunca tinha pensado desse jeito mas faz muito sentido porque uma das coisas que eu uso muito é o EBM da Evidence Based Management você começa com uma hipótese e aí com base nessa hipótese você faz medições vê se está no caminho certo e toma suas decisões o ágil ele quer sim que você fale mais rápido ele quer que você desista das coisas mais rápido para você focar no que agrega valor mas muita gente esquece do primeiro passo que é você saber onde você quer chegar mas se você não estrutura onde você quer chegar já dizia Mahatma Gandhi qualquer caminho serve então se você não sabe onde você quer chegar qualquer coisa que vier você aceita você acaba não falhando rápido muito pelo contrário você falha muito depois porque você continua batendo a cabeça para tentar fazer uma ideia tentar dar certo então de fato gostei desse posicionamento os caras do MIT estão meio espertinhos né aquela coisa MIT Stanford sei lá aquela tal de Harvard também acho que dá para o gasto acho que eles fazem alguma coisa muito útil lá dentro muito bom muito bom cara eu acho que a gente tem tempo de responder a última pergunta mas fala aí fala aí não que eu ia falar que o comentário que surgiu aqui da Kodak também tem um outro ponto não é que eles quiseram ou não ouviram funcionar eles chegaram a desenvolver a máquina fotográfica digital e desistiram é pior ainda porque eles falaram que não ia dar certo que é muito mais legal fazer foto em filme eu já fiz fotografia apaixonado por fotografia e realmente não tem coisa mais gostosa que você fazer foto e girar o negocinho para o filme rodar mas cara entre girar um negocinho e fazer todo o analógico fazer a foto olhar e falar cara não deu certo fazer outra é muito mais fácil você fazer a outra do tipo é outra forma de poesia e a Kodak errou feio errou rude na época mas eu acho que isso é uma visão eu vou meio defender a Kodak e meio não defender tá então assim nessa visão de fazer mais fazendo menos às vezes você precisa matar uma ideia que é boa para você focar numa ideia muito boa primeiro requisito você tem que ter mecanismos claros na sua empresa para conseguir identificar suas ideias que são muito boas separar elas das ideias que são meramente boas e focar no que dá certo um exemplo disso na década de 70 quem inventou a interface gráfica com mouse e teclado e tudo mais para computadores foi a Xerox naquela época eles não era esse o negócio deles eles desistiram disso tanto que a galera saiu da Xerox foi para a IBM fizeram o IBM PC e a própria Apple comprou vários conceitos e fundou lá e criou os computadores que são a base do que a gente tem hoje nesse caso da Xerox nesse caso da Apple do PC certeza eles tinham um modelo de negócio não viram um potencial grande naquela ideia descartaram no caso da Kodak na cabeça deles eu acho que foi isso que eles fizeram então o mercado de filmes é sólido essa ideia aqui é boa mas não me parece ser uma ideia muito boa vamos descartar então o erro deles não foi descartar uma ideia que era boa porque de fato a gente cara eu descarto ideias boas o tempo todo tenho certeza que você descarta ideias boas o tempo todo o erro deles foi não ter um mecanismo claro para pegar isso e testar como uma hipótese num modelo pequenininho ver se ela escalável e ver se dava muito dinheiro acho que essa foi a grande dúvida é o nome daquilo aquele MVP o most valuable player do futebol americano exato dos jogos online exato os MVPs é assim é muito legal ver isso e faz muito sentido do tipo testa faz um joga lá o teste vê o que vai dar pode ser que não dê nada ou você tem uma convicção enorme como teve sei lá um Steve Jobs da vida quando soltou um iPhone que ele tinha a convicção que ia ser e na realidade muito provavelmente teve estudo de mercado gigantescos por trás disso do tipo a gente sabe como é que funciona isso pro público a gente fala que era convicção mas por trás muito estudo visionário ele é um visionário com um monte de estudo junto e é assim que se faz é é a mesma coisa pro pro caso da Kodak faltou o visionário entre aspas de olhar e falar hum esse tal esse tal de digital tá crescendo será que a gente deveria ir aproveitando o curso que nós dois temos será que a gente deveria criar uma sei lá uma unidade de negócio à parte aqui deixar eles rodando lá com mil dólares por mês pra ver o que isso vai dar talvez hoje eles fossem sei lá uma Nikon da vida uma Canon da vida alguma coisa assim por causa disso faltou essa viradinha por convenção de detalhezinho exatamente e muitas e cara e dá pra gente ver isso em vários setores no Brasil a própria Avanade é um pouco disso nós somos uma JV uma joint venture cara vamos focar em Microsoft vamos focar em trabalhar de um jeito um pouco diferente do que a própria Accenture e a Microsoft trabalham cria uma empresa nova e aí essa empresa nova faz isso diferente o Bradesco criou o Next voltando aí para as minhas raízes mas o Bradesco criou o Next é uma unidade de negócio separada para competir com Nubank com bancos digitais para ter mais velocidade que às vezes um banco tradicional não tem tem a história da Target que a gente até comentou na nossa reunião essa semana a Target hoje ela foi uma empresa nova que foi criada para poder testar um modelo de negócios a empresa mãe faliu a Target continua aqui até hoje é o que poderia ter acontecido com a Kodak exatamente e assim tem N exemplos se a gente começar a abrir aqui a gente tem o que mais 40 horas de live a gente pode caçar exemplo até cansar cara última pergunta temos 7 minutinhos para a gente encerrar a live no horário vou pegar um a dedo cara já está voando demais tinha uma aqui que eu queria pegar cara que é essa aqui por que o ágil é mais utilizado e processos BPM são deixados de lado cara não deveria era o que eu ia falar do tipo ambos são complementares ambos deveriam andar juntinhos ambos eles não deveriam ser deixados de lado nada assim precisamos de processos e vamos quer dizer não precisamos de processos todos temos processos desde acordar levantar se acorda e se levanta do seu lado esquerdo da cama do seu lado direito da cama como é que você acorda não sei se você já parou para pensar nisso mas é muito interessante você tem o seu processo de vida do tipo o seu horário biológico você tem o seu celógio é o seu processo mesma coisa acontece com empresas se você ignora processos para falar agora eu sou ágil e fui para cima algo de errado não está certo porque o ágil deveria te ajudar a acelerar e a azeitar os seus processos bonitões para fazer as coisas acontecerem cara eu diria aí trazendo um pouco de detalhes técnicos o Scrum no próprio guia do Scrum ele diz que ele é um protoprocesso o que isso significa ele é a base de algo que você precisa detalhar mais e implementar para você ter sucesso e você chegar do outro lado às vezes Afonso aí eu vou partir de algumas hipóteses aqui então hipótese número um às vezes o Agile Coach ou a pessoa responsável por implementar o processo ágil na sua empresa não está deixando claro qual é o processo que ele está implementando mas ele está implementando um processo então isso é uma possibilidade outra coisa que ele pode fazer que ele pode estar fazendo é ele não tem essa visão de deixar o processo transparente mas ele tem um processo na cabeça dele que ele está implementando que é o que o Pedro está falando então ele já fez isso tantas vezes que ele tem o processo ele está gerando o processo e isso traz um resultado outra coisa que pode acontecer o Kanban tem o Static que é a sigla dele né deixa eu até escrever aqui é Static ele é um processo para você implementar o processo do Kanban então você olha lá você entende como o time está trabalhando você começa com o que você tem e aí com isso você consegue ir evoluindo e você pega o KMM né que é o Kanban Maturity Model para poder chegar em algum lugar então o Agile ele tem sim processos por trás o que talvez não seja tão comum é a gente utilizar a anotação BPMN sendo sincero a última vez que eu usei a anotação BPMN foi há uns três anos atrás hoje tem outras formas da gente mostrar o processo que a gente quer montar então de novo né eu posso usar o Agile para poder implementar o Agile eu posso usar um quadro Kanban para poder ordenar quais são os elementos do processo que eu quero desenvolver que é justamente o que eu estou fazendo hoje eu tenho um quadro Kanban onde eu controlo o processo que eu estou implementando nessa área que eu estou reestruturando na Avanade então tem várias formas da gente trabalhar que ajudam a gente a sair do outro lado e ajudam a gente a implementar as coisas ó um jabazinho Adalto tá falando bem do meu curso eu coloco aí agradeço e tá com os pontos gente aproveitem coloco mais um do lado aí por favor thanks thanks pessoal é isso gente o número ficou bem constante aqui a live toda a gente tem bastante gente que tá aqui do começo ao fim agradeço demais pra todo mundo agradeço mais ainda o Pedro topou o convite topou o desafio de vir aqui ficar conversando comigo uma hora sobre tudo e sobre nada Pedro considerações finais e gratidão eu que agradeço meu cara eu fiquei muito feliz com o convite antes de tudo gratidão mesmo rebatendo a palavra que você acabou de usar gratidão assim é muito rico e pra mim falar de ágil metodologias ágeis Scrum Kanban fora do ambiente de TI é muito mais que necessário então hoje o mundo exige isso hoje já tem algumas coisas de discussão acontecendo já subindo saindo da área de negócio indo pra área de diretoria pra boards e tudo mais e aí a gente começa a entrar em outras frentes outras palavras-chave tipo business agility tipo OKRs mas isso aí vai ficar pra uma outra oportunidade a gente começa a discutir um pouquinho mais de propósito outra visão isso é muito bacana porque no final ele tá falando só da essência da agilidade e quando a gente tá aqui discutindo com essas zilhões de pessoas aqui compartilhando com a gente colocando 10% 5 centos 10 centos tudo mais aqui é isso que vai fazer as coisas ficarem diferentes e talvez a gente consiga mudar o mundo como o André gosta de falar uma sprint por vez muito rico muito bom gratidão pelo convite brigadão Pedro você mora no meu coração mesmo não tendo podcast ainda um dia teremos um dia um dia vamos lá excelente galera muito obrigado pra todos um excelente final de semana que tá chegando amanhã a gente cesta vejo vocês na próxima live tchau falou pessoal tchau tchau